Salve, salve meus irmãos, muito boa noite. É com a graça de Deus que venhamos começar mais um programa na Folha da Baraneira, onde por caridade o Sr. Exu Caveira vem traçar para nós uma palavra de conhecimento e de caridade. Espero que vocês possam aproveitar esse programa tanto quanto eu aprovo. Eu vou me repetir isso várias vezes, pois eu quero e desejo que vocês tirem o melhor desse conhecimento para aproveitar nas suas vidas. Eu desejo a todos um excelente programa, fiquem todos na paz. Laroe, Sr. Caveira, muito boa noite. Salve, seu Caveira. Salve, seu Caveira. Comentar aqui para todo mundo, para as pessoas saberem que eu tive a oportunidade de poder ir pessoalmente com o seu médium. Conversamos, foi muito bom dar um abraço no senhor, viu? Sim, moça, a gente que agradece. Nada é por acaso, né? A gente sempre fala isso. E como é que eu posso dizer? O telefone toca daqui para aí. Não é o contrário. É verdade, seu Caveira. É, foi tudo esquematizado, junto com a, como você costuma dizer, sua família espiritual, né? Em prol de alguma coisa que mais na frente vai ser revelada. Todos vocês têm mentores. E aí alguns acreditam em anjo da guarda, mentores, guias. Vai da crença. É a crença de vocês que limita vocês, mas não limita a gente. Então, quando ele era do cardecismo, eu era um metor de luz. Lourenho, branco, brilhava igual um anjinho. E agora, eu sou esse Caveira aqui. Então, as pessoas têm que entender. Se cada um escutasse seu coração, que é por onde os orixás, os guias, Deus, ou seja lá qual for a crença dela, se comunica com vocês, o mundo estaria melhor. Cada um tem seus guias, a sua família espiritual, não é à toa. É para ligar, lhe orientar e te lembrar o propósito que você veio fazer aqui nessa encarnação. Verdade. Mas aí, as pessoas se apegam às crenças, como eu digo, às escolas que limitam vocês no todo que vocês são. No eterno, no ilimitado, atemporal, cheio de bagagens espirituais. Já foram muitas coisas e se limitam a ser meros fantoches do sistema, vamos dizer assim, porque a crença é um sistema. E aí, onde você ia conseguir aquilo tudo que conseguiu por permitir-se acreditar, e acreditar-se, e acreditar nos guias, numa dessas escolas aí, como a que você frequenta? É verdade. É verdade. Bom, seu caveira, tivemos aqui algumas perguntas para o senhor. Parece que o trabalho em si está começando a ter uma resposta. Vamos ver o que o senhor acha das perguntas que mandaram para a gente. Eu vou fazer uma de um jeito diferente. Sim. É, mas que pode ajudar muita gente para saber a sua opinião. Eu não vou fazer a do jeito que veio, até sei que o senhor já sabe. Seu caveira, o meu casamento não anda muito bem. O que o senhor caveira pode aconselhar para quem está com dificuldade na sua relação, no seu matrimônio? É, moço, isso é coisa para pombagira, mas vamos lá. A pessoa tem que se perguntar. Não é perguntar para a gente, não. A pessoa tem que se avaliar. A pessoa tem que se observar. O que que ocorre antes, minutos antes, de uma briga, de um desentendimento? O que que leva? Quais são as coisas que estão, vamos dizer assim, somatizadas no inconsciente e no primeiro impulso explode? A maioria das pessoas age assim. Eu te perdoei. Tá, te perdoei. Aí na primeira, vamos dizer assim, espetada ou confrontada ou algo que a pessoa faça que você não goste, acha ruim, aquele teu perdão reaparece numa atitude inconsciente. expondo tudo aquilo que você deixou escondido e esse auto-enganou, dizendo que tinha perdoado. Então, é se observar. É sentar e conversar. Pedir ajuda de profissionais. Existem várias coisas, amor. As igrejas católicas, principalmente aí onde você mora, tem uma coisa chamada encontro de casais com Cristo, no qual os casais ficam a semana, final de semana, tipo um retiro, né? É uma oportunidade. E inovação a todo momento pode existir. E essa é a vida. A vida é assim. Vivendo, se renovando, superando, degrau por degrau. Que é muito fácil abandonar, né, mano? É verdade. Abandonar é muito fácil. Abraçar e seguir em frente é que é mais difícil. E aí, a pessoa também tem que ser honesta e ter vergonha na cara, né? Porque não pode falar assim. O casamento tá ruim. Mas como é que é você em casa? Você deixa a sua mulher pra ficar com os amigos? Pra cuidar só de si? Pra ir pra farra com outras mulheres? É pedir demais, né, moça? É verdade. Entramos na questão de que precisa se autoavaliar e se melhorar pra poder entender o porquê que isso tá dando errado. Sim. Nada é por acaso. Quando não quer, dor não briga. Mas tem que saber. Se você não quer brigar, por que o outro tá querendo brigar com você, hein? Uhum. Eu não falei o nome da pessoa que perguntou, porque também eu nem lembro. Foi até a minha esposa que comentou isso e a esposa do seu menino também. Mas achei que valeu a pena comentar. Dessa forma que vai ajudar muita gente a ter esse entendimento. Mineraliza mais, né? Sim. Seu Caveira, agora temos a pergunta da Gisele. Eu trabalho com um Caveira também. Por que que o meu Caveira trabalha curvado e o pé torto e outros médios trabalham diferentes? Aí você tem que perguntar pra ele, moço. Ou mandar o dirigente ou algum médio mais experiente conversar com ele. Pode ser várias coisas, como não pode ser nada. aprendizado, pode ser aprendizado, pode ser um monte de coisa. Entendi. Dessas várias coisas que pode ser, pode ser o trabalho que ele tá executando, pode ser o animismo do médium. Pode ser o animismo, mas como ela sente a energia, então não é o animismo só relacionado a a mente do médio, não. Pode ser um um bloqueio da pessoa, porque viu anos o Exu Caveira vindo assim, o caboclo tendo que gritar e atirar flecha, que se seu caboclo vier igual gente, vamos dizer assim, ah, 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 vai achar que tá mistificando. É. Pode ser um Exu novo ou pode ser ela lidando com as energias. Sim. Bom, espero que tenha ajudado, Gisele. Oi? Só um minuto, só um minuto que eu vou falar mais. Ok. nossa energia de início é muito forte pra vocês. Então, às vezes, o médio tá começando e não só começando, mas podem ter problemas físicos, emocionais, espirituais. E na hora do acupamento, vocês têm esse choque. Aí o Caveira veio todo torto, o Preto Velho veio todo tremendo. não somos nós, são vocês se acostumando com a energia. E, às vezes, se vocês estiverem bagunçados, vamos dizer assim, desequilibrados fisicamente, isso será maior. Aí você vê as pessoas fazendo careta, a mão entortando, é o físico respondendo à nossa energia. com o tempo isso melhora. Por isso que se pede os preceitos, né, mano? Ela tá fazendo os preceitos, também tem que saber isso. Antes de ir pra uma gira de Exu, quer comer uma feijoada, quer comer carne vermelha, quer beber, fazer sexo, aí o Exu Caveira vai ver todo torto. Alguma colocação a mais pra essa, seu Caveira? Não, não. Perfeito. Gisele, espero que tenha ajudado. Agora o senhor Rui Tomache, ele pediu pra fazer uma colocação pro senhor, é dessa forma. tem acompanhado o trabalho de outras entidades através do trabalho do outro rapaz, do Jefferson Viscardi, e parece que todos estão empenhados na desmistificação da Umbanda, incluindo a derrubada de algumas crenças que atrapalham a liberdade de algumas consciências. Mas, infelizmente, a abertura tem que ser gradual, a fim de não chocar os irmãos que são menos favorecidos de consciência. Se é que existem, pois neste mundo não há inocentes. Não é esse o caminho? Não é mesmo isso? É por aí, tá na hora de acabar com a palhaçada, né? Acreditar que erê não se mistura com a enxu. Acreditar que preto velho precisa vir no chão acreditar que caboclo tem que gritar, tacar flecha, acreditar que mamãe e o chão chora. Tá na hora, né? Mas as pessoas não gostam disso, não. Porque desfaz todo o seu circo, toda a sua ilusão. O ego gosta dessa palhaçada. O ego gosta disso, de se fantasiar. Echu não pede nada, não, moço. e se pedir, é pra dar de volta. Com certeza. Então, as pessoas têm que avaliar. Quebrar as crenças, sim, esse é o nosso propósito, sim. pra que você possa ser o que você é, sentir do coração e poder ouvir melhor essa sua família espiritual, Ligiana. Verdade. Ouvir-los é muito bom. arraigado de crença, como é que você vai ouvir eles? Você vai ouvir, mas não vai aceitar. Vai brigar. Vai reclamar. nós temos vários exemplos aí na história de médios que foram ensinados, guiados pelos seus mentores que nunca frequentaram um centro, uma casa e que criaram, vamos dizer assim, um tipo de umbanda. que vocês definem vários tipos de umbanda, mas vocês não focalizam o que está por trás disso. A umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, existem diversas consciências nesse mundo. Existem os remanescentes das nações. Existem outras questões. Então, você vai ter a umbanda esotérica, a umbanda mais tradicional, a umbanda misturada, a umbanda branca, como chamam. Você vai ter aqui em banda. Pessoas têm que parar de ver o que elas acham é real para o real que está por detrás escondido que os olhos não podem identificar. Ou seja, só o que a essência pura pode mostrar. Mas não, não vem. então fica essa briga de qual assentamento tem mais fundamento, de qual doutrina é melhor, qual ponto riscado tem mais força, quantidade de vela que faz mais força. Não, moço, não precisa. Não precisa. você, como é que funciona um rádio? Você tenta sintonizar na frequência certa. Sim, e para mudar de frequência você precisa sair andando com rádio? Não. Então vamos lá. então para você sentir pai, eu molo, você precisa ir lá no cemitério. Para você sentir o chum, você precisa ir lá na cachoeira. Claro que não, e graças a Deus por isso. sabe por que que precisa? Porque estão tão autômatas, estão tão afastados do sentido do ser humano uno ao todo, da essência divina, de estar unido, de estar, vamos dizer assim, aberto às emanações naturais e energéticas que estão em volta de vocês ao tempo todo, que para quebrar essa casca só vai sentir o mamão Exu na cachoeira. Nunca dentro da sua casa. E aí, pessoas gostam de ouvir isso? Gostam não, meu filho. Elas querem ouvir caveira dando receitinha de bolo pronta para a vida delas. Exu da lei, como qualquer guia da lei, são como mestres, nunca dão a resposta, fazem você procurar a resposta dentro de você. É verdade. Realmente, isso tem acontecido muito, não só comigo, mas eu acho que com a grande maioria que procura de coração. A mesma coisa é da oferena. Os orixás atuam em vocês o tempo todo, dependente de crença. mais para alguns sentirem e se abrirem a essa atuação, vamos dizer assim, mais diretamente, como uma permissão maior, é necessário uma oferena. Um elo de ligação. assim como guia. Para alguns, para o Exu Caveira vem, tem que botar três guia, esticar um ponto, acender uma vela e apagar a luz. É, moço, essa vela que está acesa aqui não é para ouvir, não. Essa aqui é uma cumba braba. é um daqueles que perderam o seu direito de livre-arbítrio. Tata Caveira foi muito sábio ontem com esse menino. Acho que ele até botou isso aí. Nós estamos aqui, vocês não têm livre-arbítrio como vocês pensam. Senão, para que você viria Exu, moço? Ficar um bando de bobão aqui com cara de bunda olhando para as cagadas que vocês fazem? E deixando vocês a Exu, a gente ia para outra banda, moço? Com certeza. Então, tem uns que estão mais comprometidos. A maioria, grande parte, está na sua última encarnação aqui, na sua última chance. E se não aproveitar da melhor maneira, realmente vai ser a última. Mas as pessoas não acreditam. Essas informações estão vindo há mais de 50 anos. E ainda querem ouvir Exu Caveira falar de calunga, ponto riscado. E para que serve? Um charuto? não, moço. Aqui não. Aqui a banda é outra. Aqui a banda trabalha. Estamos em prol disso que o moço falou aí. Levar essa consciência. Derrubar as máscaras. Fazer você ficar com raiva do Caveira. Se você ficar com raiva do Caveira, desse menino aqui, eu cumpri o meu propósito. O bom é que se a pessoa está ouvindo e está ficando incomodada, está nascendo a semente ali de mudança. Sim, lógico. A verdade vos libertará, mas primeiro ela vai te deixar furioso. Jesus falou isso. Vocês estão precisando quebrar paradigmas. Volto lá no início. Crianças limitadoras. Você quebrou um grande paradigma na sua vida, moço. Você deu o que chama de salto quântico. Que nem dá mais, nada menos, do que, vamos dizer assim, de maneira bem entendível compreensível para as consciências que não conhecem de ciência. O salto quântico é você pegar um corpo, um grupo de energia, vamos dizer assim, e fazer ele aparecer em outro local, espaço, tempo, sem que ele tenha que passar necessariamente por esse percurso. ou seja, ligar uma lâmpada é um salto quântico. Você faz aquela luz do interruptor para a lâmpada em milissegundos ou milionésimos de segundos. É verdade. Aí quanto tempo dentro de uma casa vocês têm que ficar e vocês ouvem os guias de vocês falando confia, confia, confia. E vocês não confiam. Depois reclamam que o caveira veio todo torto. O caveira tem muita paciência, não, mas bota logo um quiumba no lugar para a pessoa tomar vergonha na cara e aprender batendo cabeça. Porque quando estava ali do lado destruindo, a pessoa estava fazendo e andando, achando senhor de si. Vocês não são senhores de si enquanto não tiverem lucidez sobre si. Entendam isso. E por ser senhor de si, o autoconhecimento e escutar a voz e o coração. Sim, a lucidez, o avaliar-se, o questionar-se, o deixar os desejos serem guiados pela inteligência e não a inteligência serem guiados pelos desejos. Mas o que seria essa inteligência? Uma inteligência que diz respeito ao princípio divino em vocês. a inteligência que vem da alma. O princípio inteligente por detrás disso tudo aí. Que no final é o quê, moço? Pergunta número um do livro dos espíritos. Hum? Hum, 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 hum. Lembra que eu falei não é mais Cristo que eu que vivo Cristo vive em mim que Francisco de Assis falou? É isso Tentando somar todas essas informações e essas experiências Eu consigo tentar bolar uma forma de somar tudo isso E me trazer essa certa paz que eu estou agora conversando com o senhor Mas tem algumas pessoas que vão somatizar tudo isso E não vão sentir isso devido aquilo que já tem arraigado dentro de si Que precisa ser quebrado Isso também seria essa questão da necessidade da mudança Porque algumas pessoas vão entender que elas precisam parar de acreditar Naquilo que tudo prega para ela e ela acredita sem pensar Mas também seria a questão de auto avaliar aquilo que ela tem por verdade Sim, isso é bom Por que você está sentindo essa paz, vamos dizer assim Você não está aí na tua cabeça questionando Tem pessoas que escutam a gente Não deixam a gente falar dez minutos E já vem com uma solução Quer questionar, quer falar, quer saber mais do que a gente A gente tem, moça, a ignorância de vocês Quando você está no agora Quando você está no agora Você sente essa paz O que é gostar de alguma coisa? Gostar de alguma coisa é você Ter um apreço Ter um prazer em fazer aquilo Sentir a vontade Sim Aí coloque isso em relação a ouvir alguma coisa Você gosta do que está ouvindo Provavelmente por quê? Porque É o que você acredita Ser certo Sim Então se você gosta De ouvir uma coisa Por que acredita ser certo? Você automaticamente cria um Eu não gosto Que é o errado Já parou para pensar nisso? Não Muito bem colocado, seu Caveira Nossa, é verdade Então uma pessoa que está acostumada A ouvir, por exemplo Uma Seja lá um ensinamento budista Ela vai E que seja contraditório O que o Caveira está falando Ela vai demorar para assimilar O que o Caveira disse Por causa daquela opinião Que ela já tem formada Não vai ser não, moço Nada do que eu falo aqui é Contraditório Com o bondismo, o hinduísmo E as filosofias orientais Nem a forma, seu Caveira Não A essência é a mesma Olha que interessante Vai de contra Os cabeçudos Da Umbanda E do Candomblé Que acha que tem o conhecimento Acima do que não conhece Você acha que tem o poder Sobre os orixás E sobre os guias Eu já falei, moço Sou guia de ninguém, não Isso aí é outro tipo Vocês chamam de rabo de encruza O que que isso quer dizer? Quiumbas Ou enxus que não são da lei ainda Que acha que vocês chamam de enxupagão, não é? Isso, sim É uma outra terminologia pra aprender Existem enxus que não são da lei, sim Que fazem serviço De magia negra Mas muitos fazem Já querendo mudar Porque é obrigado Agora eu vou falar uma coisa Que eu acho que ninguém nunca falou É ignorância Não existe o mal Existe a ignorância E o medo Aqui desse lado o bicho pega, moço Aqui não é nosso lar E a Umbanda, não Quando o senhor diz isso aqui do nosso lado Seria aqui nessa faixa Mais perto da gente O astral Então Às vezes o espírito morre A pessoa morre E o espírito Fica perdido E é feito de escravo E não tem como se defender É Aqui Aí é uma cópia daqui E vice-versa Assim como as pessoas na terra Fazem maldade De certa maneira Acabam sendo obrigadas Por várias questões Não tentem julgar Se Basta dizer não Não, não é assim tão fácil Como vocês pensam E a mesma coisa É desse lado aqui E aí ele começa a trabalhar E a fazer maldade Pra poder Não ser Vítima Escorraçado Sofrer Ter uma certa liberdade E aí começa Mas com o tempo Os que tem uma índole boa Vamos dizer assim Não Percebem que estão no erro E a gente está de longe Olhando Nada passa despercebido Não Mas tem a lei Tem o merecimento Se o que O que é um obsessor Tiver que ficar do teu lado Dez anos O teu guia vai estar do teu lado Com você E o obsessor Durante dez anos Sem poder se interferir Fazer alguma coisa Entende? Tem leis É isso que a gente É soberano Não E aí esses irmãos Ficam no erro Alguns depois Começam a fazer Mas de certa forma Começam a devolver Porque se ele não fizer Ele se compromete Então ele faz Para tirar o comprometimento dele E de uma certa forma Depois ele dá aquilo De volta para a pessoa Se for o merecimento dela E é assim Que ele começa A ser um chute de lei Nessa transição A espiritualidade Nós já captamos E chegamos perto Opa Mais um Para nós Ou seja Nada é por acaso Acontece do jeito Que tem que acontecer Mesmo que a gente Não entenda Não Você nunca Vou entender Mas pelo menos Essas conversas Seu caveira Já pelo menos Abre o leque Para buscar Esse entendimento Mesmo que a gente Nunca entenda Tudo da forma Que o senhor Consegue vislumbrar Mas a gente Pelo menos Pode fazer alguma coisa Para se melhorar Para facilitar Você só vai entender Depois de você Superar As suas crenças Depois de você Superar as suas crenças Você começa a entender melhor Você sente isso aí Que você está falando Porque Você não está esperando Você está apenas aí E muitas coisas Foram quebradas Entende agora Para se ter Um salto quântico É preciso quebrar Crenças Conceitos E paradigmas Crenças limitadoras Você viveu Isso na pele Não viveu Não me dê dura Seu caveira Foi Foi sim É E aí Quem não viveu Vai falar que é Mistificação Que é o médio Ou que Não é uma entidade O problema é deles O problema é sempre De vocês Mas o que vale é o auto sentir Seu caveira Hoje eu posso afirmar isso Para você Isso Isso Para todo efeito Existe uma causa Não é? Sim Então Você O seu problema É o efeito De uma causa Chamada você Já disse isso E volto a repetir Não existe o outro É a mente Se desculpando Botando a culpa No outro Para você não mudar Faça como o menino Fala Ele fez uma frase assim Que fala assim Que a nossa vontade Não seja maior Do que a do outro E que a nossa Vergonha na cara Seja o nosso rumo Nosso norte Nos guie Vocês tem vergonha na cara Usem ela É o grande mestre De vocês Todo mundo tem ela Mesmo que escute E não a utilize Sim Por isso que as pessoas falam Seja sem vergonha Porque sabe Que tá errando Ninguém é bobo Sabe que tá errando Sabe que tá na negação Que tá naquele papo de Ah depois Só mais uma Isso aí foi um recado Pra alguém Que alguém tem escutado Recado pra um monte de gente Sim Seu Caveira Podemos pular Pra outra pergunta Sim Acho que a gente Até desmembrou Bem essa É Vamos lá Vamos sim É Isso um Ele Ouvindo o nosso trabalho aqui Ele colocou da seguinte forma Num diálogo anterior Você colocou pro seu Caveira A palavra Masofia Sim E ele deu segmento Ao Diálogo E não entrou muito Nesse detalhe Você tá perguntando Se o senhor tem autorização Pra se estender um pouco Sobre isso O básico é aquilo Moço Vamos confundir muito A cabeça do povo Não O princípio daquilo Foi trazido Por Povos Extraterrenos Vamos dizer assim Extraterrestres Com uma visão muito maior Seria uma Ciência Uma biologia Cósmica Vamos dizer assim Uma anatomia Do ser aqui encarnado Certo? Sim E aí vão ter outros nomes Outras coisas Que não vale a pena tocar Mas o principal é esse Todas as filosofias Eu já falei isso Um conhecimento só limita Um conhecimento só não pode trazer o todo Lá atrás Eu falei isso Uhum Então Só um minuto Quando Todas as Conhecimentos e filosofias Levam ao Ao sentido Vamos dizer assim De que é o coração Que é pra ser o guia Não é? Sim E aí a masofia é só mais um Que diz que O centro energético Do chakra Do coração É o centro Que liga A sua atual existência A sua atual manifestação A seu espírito eterno A sua essência divina Mas essa Trazer a sua essência divina Seria sobre Na questão da ciência Amazofia Sobre o entendimento De que você Tirar aquela cultura Heliocentrista Que você não está sozinho No universo Que existem outras Consciências Além da consciência humana Dá uma noção expansiva Quanto a isso Sim Porque é maior Do que apenas o que O Kardec trouxe Tem uma pergunta No livro dos espíritos Que o Kardec pergunta Sobre É dado direito ao homem De conhecer as coisas de Deus E o espírito verdade Fala que é Deus Que revela No momento certo Qualquer área Ciência Religião Espiritualidade Naquele momento O espírito verdade Só podia falar até ali Que já é muita coisa Que até hoje Vocês não entenderam Já foi comprovado Na época de Kardec Que tiveram Gabriel Delany Leon Denis William Crookes E outros Que eram cientistas Acima Da crença Boba Limitadora Eles não esperavam Que seu paradigma Fosse quebrado A cada resposta Eles apenas perguntavam Iam mais fundo E cada vez mais fundo De acordo com o que podiam Tiveram 1940 Também tiveram experimentos Que físicos Que criaram diversos aparelhos Para comprovar a existência Da vida não corpórea Ou da existência Após a morte Cademos Cademos Os próprios Espíritas Têm medo De espírito Eu nunca vi isso Seu Caveira Eu creio que continua Tudo por aqui Já se fazem Propaganda Notícias Mas não se é dada Importância De todo equipamento De tudo aquilo Que comprova A vida Fora da terra De tudo aquilo Que comprova A vida Extracorpórea De faixas De vibração Já existem equipamentos Que medem E mostram isso Mas as pessoas Simplesmente não Então Só não acredita Que não queima Não é Já falei Não é benéfico Para o sistema Quebrar o sistema Sim Você quebra A crença primordial Cristo Quebrou A crença primordial Buda Quebrou A crença primordial Maomé Krishna Todos os avatares Quebraram A crença primordial Verdade Mas pensa Seu caveira Com tudo isso Que nós temos Se fosse dado Realmente A importância E colocado Isso como uma forma De cultura Liberada Para todo Que é tipo de massa Com todo grau De consciência Mudar As pessoas Talvez não Sei lá Podia ser Se as pessoas Soubessem Que tudo está Aqui Acontece Ao redor Delas Sem que elas Tenham Percepção Da realidade Poderia ser Realmente Algo Muito chocante Para algumas Consciências É então Me diz uma coisa Isso seria Chocante Né Quais são As duas maneiras De aprender Pelo amor E pela dor Né Sim Qual choca menos Pelo amor Seu caveira Então As pessoas Só vão prender Pela dor Então não reclame Já foi falado Não só por mim Por outros O bicho Vai pegar E vocês Continuam Brincando De Perguntar Para a caveira O que que eu posso Fazer Para melhorar Meu casamento Por que Que o senhor Fala assim Por que que o senhor Fala assado Qual é Sua linha De umbanda Vamos prestar Atenção Né gente Tá na hora De acordar É verdade Aprende pelo amor Pela dor Como é que é aprender Pelo amor Ouça O seu coração Ouça Os seus mentores Quem é médio E sabe que tem as entidades Ouça as suas entidades Siga as intuições O coração Nada pode dar errado Saiam dessa faixa Vibratória Que estão Atualmente Adentrem outra Para que quando Esse caos Esse aprendizado Pela dor Ocorrer Vocês não sejam Atingidos Tão intensamente Quanto aqueles Que permanecerem Nas suas ignorâncias Nas suas zonas De conforto Essa Essa mudança Essa percepção Vibratória Que as pessoas Têm hoje Da realidade Ela não condiz Com a realidade O próprio A própria existência Dessa pessoa Que vocês criam É sim Com a nossa realidade Criada A pessoa Ela pode estar Vindo a melhorar Essa padrão Vibratória Essa realidade Dela Como? Sem que ela tenha Conhecimento Dos mentores Sem que ela tenha Conhecimento relacionado A espiritualidade Pode sim O que é o termo Espiritualizar? Olha só Às vezes Vocês Julgam Comparam E dão muito Peso de valor Vamos dizer assim As coisas Aquela senhorinha Acho que eu já falei isso Ah 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 Que mora lá no alto do morro E sustenta sua família Com um salário mínimo Ou uma aposentadoria Do marido Que morreu Uma coisa assim E sobra aquele morro De escada Levando as compras Quantas vezes o filho Tá Aí na Na vida Vamos dizer assim Às vezes até Se envolvendo Na bandidagem E tá sempre Agradecendo Que não reclama Que dá graças a Deus A todo Tá sempre rindo Feliz Isso é uma pessoa Iluminada Moço Isso é uma espiritualização Espiritualidade É nada mais Que você sair do seu ego E entrar no todo Fluir com a vida Deixar a vida Te levar Sem reclamações Sem criar Amarras Sem bater pezinho Sem dizer Que Deus é injusto Sem pedir Apenas agradecer Sentir a vontade de Deus Acontecendo em sua vida Porque depois Você passa Uma certa Faixa Vibratória As demais Coisas Serão dadas Por acréscimo Não precisa ser pedida Não precisa ser implorada Não precisa fazer Macumba Nessa endefela Serão dadas Por acréscimo Bom senhor Ter colocado Dessa forma Explica um pouco Mais sobre isso Porque Algumas pessoas Não vão entender O que o senhor disse Eu vou Eu vou voltar lá Se ficar Você fala aí Com uma pessoa Que não tem mentor Ou melhor Não sabe Que tem mentores Certo Sim Faz Vive menos o ego Se espiritual Se espiritual Se espiritualiza Medita Se observa Entre contato Com a natureza Adentro Uma religião Uma filosofia Busca-se melhorar Autoconhecimento Isso é espiritualização Quem sabe Quem sabe um dia Ela não comece A escutar Uma vozinha Todos são médio Moço Em maior e menor Grau Por isso que vocês São obsediados Se todos não fossem médio Não iria ter obsessor Já parou Pra pensar nisso Ser mental Sim Campos energéticos Vibracionais Lei da afinidade Todos são Maior ou menor Grau Começa a se espiritualizar Ouvir aquela vozinha E também Presta atenção Moço Existem Estados Conscienciais E o que vocês Vieram fazer Aqui já está Programado Então não é Pra todos Não é Pra todo mundo Mas O que conseguir Quebrar esse paradigma Até relacionado A lei da ação e reação E da pré-programação Conseguirá Sabia disso? Não Estou aprendendo Por que você está Encarna Daí? Porque você Assim como O menino aqui Achou que tinha que Fazer alguma coisa E por que você Achou que tinha que Fazer alguma coisa Se é tudo Perfeito Me diz Autodesenvolvimento Aprendizado Pagamento de Karma Ou culpa Da consciência Por não ter Feito Pode ser também Mas pode ser culpa Da consciência Por não ter feito E quem vai dizer isso? Só você Moço Sim Se você Quebrar isso Estou usando você Mas se a pessoa Quebrar Pode usar essa câmera Fica à vontade É Se a pessoa Quebrar essa culpa Esse perdão Lembra que eu falei Que pra perdoar Tem que ter alguém Que se sentir ofendido Sim Né? Sim Se ela quebrar isso Que nada mais é Do que um paradigma É uma crença Um pensamento Que é uma crença Se não um pensamento Apenas um pensamento Ela consegue sair Dessa lei De ação e reação E ver que tudo é perfeito E apenas ser Está Naquele momento E aí Quando você adentra Nessa vibração Você vira Um instrumento divino Automaticamente Por quê? Porque não é mais O ego que vive Do em ti Dos desejos É o seu ego Aliado ao divino Ao todo A necessidade Daquele momento Em prol Ao próximo Aos outros Você se torna Um instrumento De Deus Mais Vamos dizer assim A nível Como é que eu posso dizer? Mais extensivamente Vamos dizer assim A grande parte do tempo Até o momento Até o momento Que você se torna O tempo todo Instrumento de Deus E aí você vai viver Na vida Conforme a vida Vai vindo Aceitando Sendo feliz As coisas Vão acontecendo Você vai ajudando Vai sendo ajudado E as coisas Vão surgindo Porque o demais Será dado Por agréscimo Sim Agora é essa percepção É essa questão Que a maioria das pessoas Não tem uma aceitação De achar que Por exemplo Vou conversar com o Exu Caveira Vou conversar com o Exu Eu vou querer que o Exu Caveira Ele simplesmente me dê Alguma coisa que eu quero E não aquilo que eu preciso ouvir Por isso são poucos Conversa comigo É verdade Para receber o que precisa Muitas vezes Não é agradável Mas necessário E Seu Caveira Até agora Até agora Com esse trabalho Da última vez Que nós conversamos Se eu não me engano Eu perguntei isso Para o senhor também Os carnados E desencarnados Que estão ouvidos Já estão incomodados? Opa Seu Caveira Está Travado aqui para mim O universo defende por si só A informação Tudo é energia Já falei Certo tipo de informação Só vai chegar Aqueles que estão Numa faixa vibracional Acima do egoísmo Você já pensou, moço? E quem é egoísta E está escutando isso? Ele não vai Simplesmente Não vai escutar? Claro O horror vai escutar forçado Sem saber por quê Se está incomodando Está bom Sempre, moço Que ajuda a sair Vocês a sair Da zona de conforto É verdade Lembra a história Desse menino Ele já me mandou Para aquele lugar Mais três ou quatro vezes Ele já arrebentou Minha guia Ele já tocou fogo Em tudo que ele tinha Já quebrou a imagem Do Espada de cabeça dele De todo mundo Que ele tinha Olha ele aí Voltou de um jeito ou de outro Sim Foi pela dor, né? Mas veja como tudo é perfeito Foi aprendizado Que ele precisava Para hoje Para hoje poder fazer o que faz Para poder Ajudar As pessoas Da maneira que ele ajuda É verdade É verdade E cada um Cada pessoa Que vai ouvir isso Tem a sua própria história Vai se identificar Com as coisas Que acontecem na vida E Por isso que o senhor fala Dessa questão Do que aconteceu com ele Para as pessoas Verem que de repente O que aconteceu com elas Não foi algo tão Assim Para deixar desacreditado Não é para Dizer que ele é bom Ou para vangorear ele Não é animismo dele, não Até porque ele também Não gosta disso Mas é para as pessoas Verem Que vocês são tudo igual, moço Eu falei lá atrás Se ano passado As pessoas trocassem o medo Pela fé No sentido de ir além Aquela fé Menos mental E mais coração Por realmente acreditar A vida teria mudado O mundo teria mudado Mas vocês ainda acreditam No sistema Vocês acreditam em Papai Noel Vocês ainda acreditam em político Vocês acreditam ainda em religião Que comparação terrível Seu capricho É sim É a mesma coisa Faria do mesmo saco Religião Veja bem Religião Do jeito que está hoje Não presta Porque ela não te liga Ela não faz a função Do relicário Vamos dizer assim Ela apenas te afasta Do outro Para você atacar o outro Para você reclamar Do guia do outro Como o guia do outro fala A forma de trabalho do outro A macumba Que o outro fez A oferenda Que o outro faz Mas Então Não serve para nada Né moço Sim Vai totalmente contra O que Jesus falou Amar Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo O que é amar o próximo Como o Pai Joaquim fala É dar o direito a ele De ser Estar E fazer Aquilo que ele quer Sem que você Se incomode Com isso O incomodar É o por dentro É o julgamento da mente É a lagainha da mente Deixa o outro ser Você pode comentar Alguma coisa Que o outro fez Sem julgamento interno Você está apenas comentando Mas Com julgamento interno Já é Uma outra questão Porque você julga A todo momento A pessoa fala assim Eu não julgo Hipócrita Mentirosa Você julga Você abre o guarda roupa E julga qual é a melhor roupa Que você vai sair no dia Você julga o tempo todo Você define valor Você dá Nomes Você dá Qualidade Qual é a cor da camisa Branca Branca Preta Foi um julgamento O problema não está no julgamento Está na intenção Já falei Ação sem intenção A intenção da ação É complexo É complexo É complexo Mas por que também assim Seu Caveira Quando a gente vê alguma coisa Que a gente está Que a gente considera errado Para a nossa vida Ver alguém agindo daquela forma A gente faz uma avaliação Daquilo Para tentar entender Por que a gente considera Aquilo errado Porque não aceita Deus acima de todas as coisas Não ama ele Acima de todas as coisas O menino te contou O negócio das crianças Né? Uhum E depois ele ouviu Da própria criança E parou para pensar E percebeu Realmente Deus é perfeito A necessidade de mudança E da chance Que é dada Por misericórdia A uma consciência Vamos dizer assim Ignorante Que vocês consideram mal Para vir tentar acertar É tão grande Que desprende outros espíritos Superiores Que se doam Para fazer aquilo Para sofrer Para ser escravo Para ser usado Para maldade E na hora Primeiro pensamento Normal de vocês É sentir Uma rejeição Nem tanto raiva Ele não sentiu raiva Ele ficou Meu Deus Por que? Ainda tem isso Porque Deus quer É Deus agindo Então é muito difícil Amar Deus Acima de todas as coisas É sim Tem que estar muito entregue Realmente Seu Caveira Isso é algo Que Sei lá Não sei Nós conseguimos Chegar a esse grau Aqui encarnado Seu Caveira Consegue Mas tem que aguentar isso Né Vamos dizer assim Tem que ter o sangue frio Né Para ter essas experiências Que nele teve Que ele te contou Muito frio É Tem que ter Para poder entender Não é todo mundo Que está preparado Não Porque não se prepara Veja bem Não está preparado Porque não se prepara Quer continuar na zona de conforto Se se preparar Vai estar preparado É óbvio né Já falei que o universo Flui com vocês Quer melhorar O universo vai fazer você melhorar Quer ficar parado O universo vai deixar você parado Mas essa mudança Que ocorre constantemente Ela não Impulsiona mesmo Quem quer ficar Parado Seu Caveira Em determinados momentos Sim Aí por isso que tem Uma tsunami Uma peste negra É moço Sabe por que eu estou rindo? Por que? O decorrer da energia Em volta dele É isso? Também Mas eu desencarnei Na peste negra Que teve em Portugal 1300 e alguma coisa Morreu quase mais de Quase dois terços da população Renovação, moço Sim Renovação Mas também Essa questão Já já inclui Não só Renovação necessária Mas também Como é que uma coisa Puxa a outra É necessária a renovação Para o pagamento De um processo Cármico coletivo Por assim dizer Não só isso Mas é o que você falou Está parado Na zona de conforto Está travando O andamento Do orbe Vamos dizer assim Acabou Aqui é o limite Ó Sabe Esse povo aqui Não quer não Esse povo aqui Quer saber de bagunça De samba Futebol Carnaval E acender vela Para a chuna cruzilhada Ah mesmo Aí vem A terra respondendo A esses últimos Acontecimentos Terremotos Eu acho que nós Até falamos disso Quando a questão Da terra Responde pela energia Que está sendo lançada Nela e a forma Só que não abordamos Dessa forma Que é necessária Por questão de movimentação Sim As coisas Têm que ser devagar Tudo aqui é perfeito É o plano Perfeito Até os erros De vocês São perfeitos Porque ensina a vocês A não errar mais Vamos dizer assim A aprender A se superar E ser um exemplo Para aqueles Que vão errar Onde vocês erraram Interessante a colocação Então O senhor diz também Que a gente pode aprender Já com as experiências passadas Sem ter que vivenciar elas Obrigatoriamente Mas Quando a pessoa Tem Depende Mas fala Fala aí Quando Quando Por exemplo Eu observei Que alguém Fez aquilo Vi que aquilo Deu errado É Você pode ser inteligente Ou sábio Vamos dizer Que eu consigo entender É Você está querendo dizer isso Se eu falar Para você Não meter a mão Ali que dá choque Exatamente Você não vai meter Se você for inteligente Se você for Cabeçudo Ele vai falar Ele não sabe de nada Vai meter a mão Vai tomar um choque Talvez fique agarrado E morra É você que escolhe Já falamos É pré-programado Vocês não tem O livre-arbítrio Que vocês pensam Mas Tem ramificações Nessa Nessa Pré-programação Nesse destino Ele é ramificado Vamos dizer assim Para que vocês possam Errar Aprender Sair E voltar Isso é muito comum Vocês falarem Até nós mesmo Guias Pretos velhos Falam muito isso Caboclos Falam assim Ah o menino Está desviando do caminho Ah agora você voltou Para o caminho Meu filho Né Sim É isso Que eles querem dizer Nós sabemos muito mais Do que falamos Para você Nem todo mundo Está preparado Vocês não estão preparados Porque o espírito da verdade Falou Que o livre-arbítrio É só No que tange Ao julgamento Do bem e do mal E não na parte física Vocês não entendem isso Até hoje E acham que tem livre-arbítrio Então o espírito verdade É mentiroso É o que vocês falam Tudo é questão de compreensão E entendimento A forma que O senhor vê uma coisa Eu posso ver a mesma coisa E ter uma compreensão Totalmente diferente Tudo vai do poder De observação E daquilo que você Juntando os dois Mente e coração Para entender aquilo E de uma forma De outra Nossa aqui Vai ser sempre Um pouco mais limitada Sim Esse mente e coração Que você falou Aí eu ia entrar Nesse ponto Mas foi bom Você fala Kardec fala Para ir pelo crivo da razão Mas o crivo da razão Do Kardec Não era só o mental Não, moço Ele já conseguiu Unir os dois Para poder chegar Ao Ele tinha uma sensibilidade Muito forte Para aquela época Então ele estava Sendo orientado Você acha que Alguém na frente De um trabalho Grandioso desse Não teria mentores Ali no ouvido Com certeza Assim como você Aí também achava Moço Lógico que não Kardec Kardec foi Vamos dizer assim O dirigente Responsável Pela formatação Desse trabalho Que mexeu com a base Do mundo Ia mexer até hoje Então ele não ia Estar sozinho Ele não ia ser Um mero curioso Que estava ali Jogando em buraco Bebendo cachaça E viu uma mesa Mexendo Não, né Com certeza Então Já que o senhor Entrou nesse mérito Vamos colocar Da seguinte forma Eu já tenho até Uma ideia Pré concebida Sobre isso Mas vamos ver O que o senhor Agrega Porque Quanto a essa questão De efeitos físicos Sim Efeitos físicos Numa reunião Mediúnica Eu consigo Muito Com o que será Eu consigo Compreender Que aquilo Pode ser uma necessidade Para alguém Que está ali Pode ser uma necessidade Do trabalho Que movimentou energia E modificou aquilo Pode ser um grito Quando não é um trabalho Mediúnico Pode ser um grito De socorro De um irmão Que precisa se mostrar Que está ali E as pessoas Não o perfebem Também O que mais Que o senhor Pode falar sobre isso Está diminuindo Porque está na hora De vocês seguirem Eu Além da matéria Perceptível Os olhos Não pararam Para pensar nisso Sim Quando ele descobriu A gente Ele viu O tempo todo Hoje em dia Ele vê Mas pouca coisa Ele não vê mais A gente como via Mas ele sabe Porque a gente está perto Está chegando Quem vai vir Quem não vai vir Alguns ele ainda Tem uma dificuldade Também né Com certeza É Muita gente Mas ele não conhece Não percebe De quem é a energia Que ele não conhece Mas aí Vamos O início foi necessário Para ele ver Que tinha alguma coisa Sim E agora não é mais necessário Porque ele sente Então essa resposta Se encaixa aí No início foi necessário Para vocês Como é que vamos Acordar esse povo Que só acredita No que vê Fazendo ver Fazendo ver Não é Sim Mas agora o povo Já acredita Então não tem mais Tanta necessidade É verdade Mas Seu Caveira E quanto Aos processos Que nós Vamos dizer Científicos Que nós Utilizamos aqui Para ter essa comprovação Por exemplo É muito comum Hoje em dia Aliás Todo mundo Tem um celular E com o celular De vez em quando Pega uma foto Ou uma gravação De aparecer um irmão Que passou ali Correndo Um irmão Que passou Que apareceu Numa filmagem Uns são Muitas são Como eu posso falar Uma mistificação virtual Enganação Simplesmente Para ganhar Sim Mas algumas pegam Algumas pegam As fotos da macumba As velhinhas Não tem uma bolinha azul Para quem ouviu Seu Caveira Falar isso Eu não tenho Autorização De mostrar Não Que a mão Esquerda Faz A direita Não precisa saber Não é isso Ou vice-versa Interessa Interessa Que uma mão E precisa saber O que outra faz A Rosinha Falou para ele Que é a luz De Oxalá Sim Pode captar Sim O livro dos médios Diz que Para um efeito físico Esse efeito Precisa ter um médio Com essa capacidade Ectoplasmica Vamos dizer assim Capacidade para doação É Chamada de médio De efeitos físicos Se eu não me engano Um raio De 80 metros Algo desse tipo Moço De 80 a 100 metros Essa informação Está no livro Dos médios Mas hoje em dia É raro É pouco Porque Não tem mais A necessidade Que se tinha Sim Eu até Precisa mais Até compreendo Como prova As expiações coletivas Vamos dizer assim Só que aí Esse negócio Que você falou Do estudo De aparecer Ainda é necessário sim Porque muita gente Ainda não acredita Moço Muita gente Não acredita Luta Rejeita Então é necessário Às vezes Aparecer uma cura Através De um João De Deus Através De um Centro espírita Mais antigo É necessário É necessário ainda Livros Romances espíritas Sim Sim Seu Caveira O senhor Está falando isso Olhando por um Aspecto Positivo Por assim dizer Lógico Um desses irmãos Aparece Simplesmente Para tentar Usar Da Presença Dele ali Para conseguir Algo Que não Mesmo ele não Estão dentro Da lei Prova de expiação Igual aquele Bonequinho lá Que você viu lá O que que Pinga Fogo Falou que era É verdade Justamente o caso Que eu estava tocando Pedir ajuda Sim Assim como O Quimba Que entra no Centro Lei da afinidade Vai no médium Mais presepeiro Se balança Todo Derruba O altar Ha 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 Faz logo O médium Passar vergonha Que é pra ver Se ele aprende Pedir ajuda Amor Sim Não foi fazer Que zumba Não Foi pedir ajuda Mas a resistência Às vezes É tão forte Que mesmo ali na hora É levada Pedir ajuda E quando chega ali Parece que desiste É como vocês aqui Na terra Tipo um viciado De droga Que quer parar E quando tem Aquela Obsessão pela droga Que vocês chamam de Que tem um nome Que se dá Dependência É isso que eu quero dizer Não Quando a pessoa Para Fissura Fissura Quando a pessoa Decide parar Em alguns Tem um processo De fissura Sente falta E a pessoa Parece que Berimbola Perde a noção E vai tentar usar De qualquer forma Às vezes tem que até Acorrentar É mais ou menos Isso aí É algo mais forte Do mal Alojado em vocês Impedindo vocês De avançarem Mesmo que o inconsciente Ou seja Não só o inconsciente Mas também como Sua essência O coração Lhe avisando ali A tal da vergonha Na cara Falando que vocês Têm que mudar Esse mal Essa ignorância Permanece De várias formas De várias influências Influenciando De várias maneiras Sim É uma sopa cósmica De energia Eletromagnética Tudo é energia É uma onda só É um espírito Só Uma única Consciência Nossa É difícil Realmente Aqui nesse plano Nós Termos essa consciência Dessa totalidade Seu caveira Realmente É uma dificuldade Por isso que existem Essas coisas Nunca A espiritualidade Estava tão Ativa Como está agora Moço Olha a época De Kardec E olha agora Isso não remete Vocês a nada Não A espiritualidade Está em peso Na internet Nos rádios Em vídeos Gravados Em mensagens Pelo amor de Deus É verdade Vocês vão mudar Quando Vão ficar viciados De novo Em mensagenzinha Bonita Programa Do caveira Aí quando acabar Fica todo mundo Desesperado Cadê seu caveira Vamos pensar bem Gente Está na hora De vocês andarem Com as próprias pernas Pengala 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 é coisa De preto velho Já diz Pai Joaquim Com tudo isso Que o senhor Falou Até agora Nesse programa E em todos Os outros Até agora Seu caveira Em relação Ao seu menino E a mim O que que a gente Ainda precisa melhorar O senhor pode falar isso De repente serve como exemplo Muita coisa Falar coisa positiva Da gente Torna Não existe Não existe Um Um fim Para melhor Vocês são limitados A melhora De vocês aqui Vai até Um novo Deus Vamos dizer assim No sentido de Vamos voltar lá Na masofia Eu falei isso De uma forma Sem citar a masofia Que o final Dessa consciência Toda Que eu comecei Lá logo depois Do início da conversa De apenas Ajudar a se unir Depois chegar Mais ou menos O nível de Jesus E após passar Esse nível De Jesus Jesus ainda Tem que alcançar Vamos dizer assim Que Seu espírito Se une A outro Da mesma fonte E cria um novo Universo Já pararam Para pensar nisso Complicado né Muito Então a evolução Vai até aí Vida Gerando Vida Consciências Se expandindo Em vida Ou seja Em consciência Por isso que a expansão Da consciência Que vocês podem fazer Para melhorar É simples Viver o agora Quebrar os paradigmas Acreditar no que Jesus Falou Digamos que Algumas pessoas Se agarram Aquela questão Ah eu me arrependi Dos meus pecados Ponto acabou Já falamos disso Mas sempre que comentamos Em relação a Jesus Vai ter sempre Uma resposta Como essa Que eu estou falando Agora Sim Se arrepender Vai daquilo Que eu falei Para você O que te faz encarnar Acreditar nessa ilusão De maio Seu espírito Deitado lá Vendo um filme E você aqui Achando que faz Alguma coisa É Vocês pedem a verdade Já falei Quando a verdade Vem Vocês quicam Na tamanca É necessário Seu caveiro É necessário Se quicar Na tamanca Para Aprender Pelo menos Eu posso falar Para o senhor Eu ainda tenho Muita sede De aprender Melhorar Muita coisa Ainda Mas Da ponto De De chegar A Conseguir Igualar Como o senhor Fala Na questão De Cristo Eu Eu não A minha A minha Ambição Acho que Não sei É a caminhada Maior Né Moça Com certeza Mas que vocês Podem fazer Muita coisa Sim Ainda em vida Sim Quebrando os paradigmas Pede Obterês 100% Acreditar Lembra Sim Olha como Olha como Nós somos Também um pouco Engraçados Com vocês Quando você Falou dessa Sua corrente Do bem O que que eu falei Lá no início Que ia verificar Mas depois Mais depois De oração E um monte De coisa Sim Certas pessoas Ouvem aquilo E já iam se desanimar Com certeza Porque tem tensão Por detrás E nós agimos Assim As vezes a gente fala Pra ver até onde Vocês podem ir Principalmente os guias Com vocês No meu caso A gente aqui com ele As vezes a gente solta umas Pra ver até onde Ele pode ir Até onde o ego dele Acha que vai Ou até O quanto ele Tá entregue Realmente a acreditar E aí quando você Menos percebeu Muita coisa foi feita E como foi feito Tudo é perfeito Mas Nem tudo é Como a gente acha que é Volto a repetir As respostas serão Sim E não Por que? Porque abrange Porque tem um todo Por trás Tem uma visão Muito maior Por trás disso tudo Que vocês não tem noção É verdade Amanhã eu encerro Esse ciclo De oração Da corrente do bem E vou dar início A um novo trabalho Não sei a forma Nem sei o jeito Que ele vai acontecer ainda Mas Creio que seja necessário Pra dar continuidade Graças a Deus A vela até Queimou mais uns Vinte centímetros Aqui Ah Seu caveiro É macumba É Macumba pro bem Porque macumba É energia É magia É acreditar Ser parte do todo E tá conectado A essa vibração Com seus mentores Consequentemente Com o uno Com o todo Em unidade E deixar fluir Não Despacho Porque agora eu vou falar Tanta gente fala assim Eu não é macumba É umbanda É magia Não Isso aí é Presentada Por isso que a gente Fala macumba Que é pra pegar no pé Do hipócrita Do preconceituoso Sim Porque quando vem do Coração É a verdadeira macumba A verdadeira magia E além do mais A terminologia Não muda a questão Do sentido do que é Não É pra deixar vocês Bravos mesmo Ah 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 Eu sei que muita gente Ouve Eu E os outros Guias desse menino Falar Macumba 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 E se incomoda Porque faz questão De defender uma coisa Que não é É umbanda Não é macumba Tá bom Que é umbanda Vocês podem enganar Consulente Mas Exu não engana não O povo acho que ainda Não entende Olha só moço O umbral tá cheio De religioso Sacerdote Tá cheio De Exu Que foi padre Então não me veia Com certezas De crenças De religião Não Que eu faço Uma maneira De levar uma viagenzinha lá Numa noite dessa Que esteja dormindo Pra ver a realidade de perto E fazer questão de lembrar Mas isso seria negativo Seu caveiro Não Positivo Claro que não Também Positivo pra você Porque na hora Negativo pra quem Quer ficar acreditando Mas aquilo do outro lado O bicho pega Moço A percepção Vamos dizer assim O despertar Ó É muito mais rápido Sim E aí quando voltar Vai ficar uma semana Pensando Não seria uma forma Mais fácil De vocês agirem? Sim Mas aí já é merecimento Sabe moço Já é outras questões Não é assim também não Mas pra quem Foi falar daqui Vamos dizer assim Que já tá liberado É moço É É É uma das minhas ambições Por assim dizer também Mas não convém agora Moço A gente falou isso Outro dia aqui Uhum Principalmente nesse negócio Que ele falou pra você Eles não ia aguentar Lembrar de tudo Que via não Entendeu? Eu imagino Por quê? Muito sofrimento Pra vocês Muita dor Muita coisa Que vocês acreditam Ser errado Ser maldade Vocês não iam aguentar Vocês iam ficar mal Pelo menos uns três dias Uma semana abaixo E não é isso Que a gente quer de vocês O espírito Trouxe de volta Sem saber Sem saber as coisas Aqui dentro Tá Verimbolando E automaticamente Se limpando E Vamos dizer assim Funcionando rumo A essa nova consciência Expandida Vamos dizer assim Sem vocês perceberem Mas então Tendo tudo isso Com isso que o senhor falou E pelo fato de Eu saber Inconsciente 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 Sem a percepção Do teus cinco sentidos Por ali Você tá Praticamente É anímica É anímica Mediúnica É no caso Igual eu falei aqui A gente levou ele Então vem eu Vem outros guias Dele E Faz o processo De levar Fica guias aqui Protegendo O espaço A casa O corpo Aí é uma Mediunidade Foi induzida Mediunicamente Entendeu Com propósito Existe a Anímica Vocês fazem Sempre Durante o sono Quando chega Em determinada Parte do sono Você Sim Aí vai Para os afins Quem tá No sexo Vai Para uma região De sexo E assim Por sucessivamente Quem tá Imbuído Em aprender Como você Provavelmente Vai para Colônias Vai dar uma Passadinha Ou anda lá Para conversar Com o preto velho Vai dar uma Oportunidade De ter um Estágiozinho Lá no Umbral rapidinho Conheço você Ou Conta Exu Mas não Lembra Mas isso Tá agregando Em você Isso tá Fazendo Parte de você Tua consciência Tá expandindo Sim Você Você chama De inconsciente Mas seria O seu Espírito Vamos dizer Assim E aí Você tem Esse salto De uma hora Para outra Porque será Hein moço Na forma Que Eu vejo Na forma Que eu entendo Que eu sinto Hoje Eu entendo Que existe Uma razão Um propósito Um porquê Só que Por viver Aqui ainda Na dualidade No desejo De conhecimento Na busca Que eu quero Para poder Estar melhorando Desenvolvendo Esse trabalho Eu tento Sempre tirar O máximo De tudo Por exemplo Estou conversando Com o senhor Aqui Estou Pensando Mil coisas Para poder Conseguir Fazer com que Eu tenha Entendimento Do que o senhor Fala E tentar Passar Esse entendimento Para outras Pessoas Não Não precisa Não Deixa fluir É Engraçado Tem acontecido Isso Nada É a razão É a razão Que eu falei De Kardec É uma razão Mais Sensível Com mais sensibilidade Porque a razão É intelectual Também Porque Vocês tem Informação Vocês sabem Que é mentira Que é verdade Processos Energéticos Vamos dizer assim Estudo Né Ciência E isso tudo Parâmetros Como a espiritualidade Funciona Como deixa de funcionar Essa é a parte Intelectual Para não cair Nos absurdos E acreditar Que algum Tem que zila Com xangua Porque esse Chucaveira aqui Não pode trabalhar Junto com o Joãozinho Ele não sabe É de nada Esse pestilho Não larga Do meu pé Não sai Debaixo Da minha capa Adora fazer Quebrar Uma magia negra Verdade Nós somos Vamos dizer Que somos Uma dupla infalível Mas O que gosta De palhaçada Não vai acreditar Vai questionar Vai encher o vidro Do meu médio Aqui Sendo Para ele frequentar Uma casa Que ele tem que aprender Será mesmo Um bando Desse aqui Ensinando ele Vai ser vocês Encarnados Aí eu volto Seu caveira Travou Tá vendo Agora tô Seu caveira Tinha dado uma travada Parou aonde Parou aonde Da necessidade Do trabalho Exatamente Então Qual é a necessidade Do trabalho Do momento Do todo E das tuas Vamos dizer assim Das tuas Habilidades Da sua melhor Utilização E a nossa Também Do que A gente A espiritualidade Seus mentores Somos nós Ou é o seu pai de santo Sua mãe de santo Não é né Não é né Não é o pai de santo É o medo Que influi nessa questão Totalmente Porque Bate na crença Limitadora Do ser Sim Ele escuta Do pai de santo Que ele tem que fazer Aquilo Daquilo Outro De qualquer líder espiritual Não só dentro Da um bando E do candomblé Que se não fizer aquilo Vai acontecer tal coisa E ele não tá Sim A mente e o coração Trabalhando juntos Sim Porque eu falei Precisa fazer o processo De raspagem O bori Seja lá o que for Porixá Feitura Aí o cara faz Com 30 anos Isso E desde que nasceu Até os 30 anos O Orixá Tava dançando E qual terreiro Me fala Que não tava atuando Na vida da pessoa Pelo amor de Deus Né gente Pelo amor de Deus E com as informações Que o senhor falou Eu já consigo Ter o entendimento Do que o senhor disse Mas eu vou perguntar Isso de novo Porque eu acho Que vale a pena Pra quem vai Quem vai ouvir isso É O senhor Com o Joãozinho O que alguns Estudiosos Pensam Acredita Que o Pode falar O padrão vibratório De energias Do senhor Sendo mais densa E a dele Sendo mais sutil Mais fluídica Não permitiria Essa aproximação Como o senhor Falou Regativo Vocês acham Que Exu Tem energia densa Não Tem não Qualquer Quiumba Tem uma energia Mais sutil Do que a de vocês Encarnados Vocês tem carne Matéria Pesada Densa Vocês fedem A egoísmo A medo A luxúria A carne A vícios A excessos Vocês emanam Podridão Agora eu vou Generalizar Porque a grande Maioria sim E os Exus Precisam Adentrar A faixa Vibratória De vocês Exu É luz Existem uns níveis Antes de entrar Na lei Como eu expliquei Mas depois Que passa Para a lei Exu É luz Tem um carimbo Do cordeiro Vamos dizer Assim É assentado Em orixás Recebe Energias Diretamente Para atuar Nos troncos Divinos Então é luz Usamos Transfigurações As pessoas Não entendem Isso Essa transfiguração Ela varia De acordo Com a pessoa Que é protegida Como Não É a transfiguração É o propósito Da umbanda É a questão Da roupagem Que o senhor Quer dizer Então É É o espírito É um espírito Muito elevado De uma consciência Muito grande Que se apresenta Como um pretinho Velho Carcomido Sem força Falando errado Para ensinar Para ensinar A humildade É um espírito Muito elevado Que se passa Que se passa Por uma criança Para ensinar A felicidade A simplicidade A vocês A resgatar A criança Que tinha em vocês Não é verdade Tudo caridade E aí Vocês querem Ficar se pegando E tentando entender Os mistérios Do além Ou você acha Já tem relato Aí moço Biserra de Menezes Se manifestava Como uma preta velha Você acha Que Joana de Angelo Não se manifesta Na umbanda Umbanda A tem como Outros mestres Atencionados Como Raios Você acha que Emmanuel Emmanuel Não se manifesta Na umbanda É Já tivemos relatos Também de um preto Velho André Luiz Essas falanges De médico Aí que tá Dentro da umbanda Que muitas vezes Nem aparece E muitas vezes Até o dirigente Do centro Não sabe Que é assistido Por elas Mas que é Aqui desse lado Não tem religião Não moço Sim Eu posso aparecer Como eu quiser Aliás Eu apareço Pra cada um Se eu aparecer No mesmo local Com cinco pessoas Cada um vai me ver De um jeito Era isso Que eu ia falar Naquela hora Porque Sim É isso Vai de acordo Com o que a pessoa Já tem pré-formulado Sim É difícil Pra gente entender Como é que o senhor Tem a percepção De cinco pensamentos Diferentes Se aparece Da forma De cinco De formas diferentes Pra cinco pessoas Diferentes Como o exemplo Que o senhor citou A gente não tá limitado Não A gente é uma consciência Sim Vocês estão limitados A um corpo Um sistema Cerebral Vamos dizer assim Sim Eu consigo ter Esse entendimento E uma questão De consciência Contra Ao fato De ser etéreo Ao fato De De ser Conseguir tomar A forma Que se quiser tomar Sim É mais compreensível Agora Um pouco mais difícil Como eu falei É ter A percepção Das outras À volta Se moldar A necessidade Delas Aí as pessoas acham Que só trabalha Foi o que eu falei Na outra conversa As pessoas acham Que só trabalha Tem um anjo Da guarda Só pra ela Tem um Exu Só pra ela Ela é importante Demais Além do todo Tem mais o que fazer A gente tem mais o que fazer Então a pessoa acha Que um Exu Não pode vir Como um preto velho Ou um preto velho Pode vir como Exu Vamos deixar mais claro Ou que um caboclo Não pode Trabalhar Com um Exu Com outro médico Que um preto velho Não pode trabalhar Com uma criança De outro médico Aí vai daquela Princípio De dogmas Paradigmas Que foram É isso aí Ficam se limitando Mas acho que a gente Se limita A gente se limita não Que engraçado Eu não me lembro De ter visto Uma origem pra isso Como assim? Uma Digamos assim Onde é que foi Pré Tipo Como um codex Como uma bíblia Como alguma coisa Assim que diz Que isso é assim Isso é assim Isso é assim Na relação De que cada um Aqui é um Só Exatamente É da crença De vocês Vocês veem a gente Como pessoas Vamos dizer assim Ah sim E isso foi passando De boca em boca Pra chegar até agora Provavelmente Assim como O Gun Tem que zila com Xangô Nossa São conhecimentos errados Passados de formas De tempos tão antigos E aí se bloqueou E aí se bloqueou A espiritualidade De certa forma No canal O Blé Não podia falar No No espiritismo Também não podia falar Aí você acha que Esses grandes mentores De centro espírita Amatiz Amatiz está dentro da Umbanda Há muitos anos Amatiz 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 No astral Vamos dizer assim Na linguagem de vocês É um dos maiores Defensores da Umbanda E é a Amatiz Sim O espírita que vai ouvir isso Não vai gostar Não Não vai gostar Porque acha que Esse Exu aqui É atrasado E às vezes Esse Exu aqui É o seu mentor Meu filho Você não sabe de nada Assim como eu já fui O mentor dele Quando ele estava No cardecismo Porque imagina Aparecia Uma caveira Do lado dele Aparecia Para os que eram Videntes O mentor de luz Brilhando Douradinho Com branco E a mensagem Era a mesma Sim Nessa época Eu só intuía ele Era mais intuição Ele tinha aquela sensação Assim Caramba Falei muita coisa Mas não lembro de nada Porque Não era ele falando Era a gente ali Mexendo a boca dele Mais uma vez Mostrando para todo mundo Que ainda tem esses bloqueios Que não é necessário Ter esses bloqueios Por questão religiosa Aí ele fala Eu nunca vi Me achucar ver Ou as pessoas Verem Eu já não mostrei Para ele Na minha forma Mais feia Assim como O Tatá Também só se mostra Da forma mais feia Mas Mostrei para ele saber Mas ele não me vê assim Mas o senhor pode falar O propósito Como assim Qual propósito Por exemplo Você mostrar para ele Não Na forma mais feia Eu entendo Que seja comum É o propósito Do lugar Onde eu falei Que o bicho pega Né moço Ah tá Mostrar para ele Como é a forma De trabalho Do senhor Eu vou parecer Vou parecer Lá igual Joãozinho Falando ti Me dá dois Me dá dois Essa nossa risada No umbral Causa estrago São os mistérios Depois de trás Das linhas Que vocês querem entender E não vão entender É mistério Povo Tonto Se é mistério Não é para ser falado Caramba gente É mistério Não é para ser falado Aprendam A ouvir o coração E seus guias Que eles vão lhe revelar Alguns desses mistérios Para Para encerrar Esse programa Seu Caveira Eu vou fazer A pergunta Que eu já tenho Imagino a resposta Mas É É sempre bom Ouvir A sua Digamos assim Opinião Quanto a isso Uma pessoa Que ouviu o programa Do Caveira Sim Escutou a gente Até o final Escutou até agora Sim O que Ela vai pensar Ela vai pensar Nisso tudo Ela vai pensar Como é que eu faço isso Como é que eu vou conseguir Fazer o que Mais o meu coração Mais o meu coração Como Vai lá atrás Sim E ouvi aquela voz interna Que não causa sofrimento Muita gente já passou Por isso Pedir Permissão de emprego Ou dizer não Para alguma coisa Terminar um relacionamento E se sentir Aliviada Nossa Que alívio Mas a mente Está ali Mas caramba Mas caramba Mas caramba Essa é a mente Mas no coração No fundo Está aliviada A maioria das pessoas Já teve essa sensação Sim É assim Que você vai perceber Essa percepção Às vezes é difícil Tem que acontecer Alguma coisa Muito gritante Para que a pessoa tenha Por isso que eu falei É o amor Ou a dor Já que agora Está na dor Vamos na dor Seria bom Se conseguíssemos Ouvir mais Para não chegar Tanto Ah 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 Vocês só escutam Se vocês ouvissem Mas isso é a diferença De escutar É ouvir Sim Ouvir mais Sem ficar Tagarelando Rebatendo Se debatendo Com o peixe fora d'água Por que Porque foi tirado Da sua Zona de conforto Do seu aquáriozinho Por isso que se debate Verdade Seu caveira É Eu deixei de perguntar Alguma coisa O senhor quer tocar Em mais algum assunto Eu posso fazer o encerramento Do programa Hum Tá bom Sim Tá bom Tá bom Hum Pera Deixou nada não Tá bom então Seu caveira Mais essa vez Muito obrigado Por todo esse esclarecimento Me perdoe Me perdoe Por eu estar Me tornando repetitivo Em algumas coisas E infelizmente Vai ser necessário Nada é por acaso O povo é meio tonto Mesmo Dificuldade De sair Da ignorância Se agarrar Nessa zona De conforto Que só Maltrata Só causa Dois sofrimentos Não causa Nada de bom Enquanto precisava Somente De uma pequena Atitude Pra reverter Todo esse processo E ver o belo Que tem por detrás Das coisas Verdade Então Eu agradeço Ao senhor Muito mais Dessa vez A todo mundo Que tá ouvindo Eu espero Que tenha sido Pra vocês Tão bom Quanto é Pra mim Porque eu sinto Uma paz Se te incomodou Reveja o porquê Desse incômodo Que isso pode ser A chave Pro seu melhoramento Também meu irmão Sim Então Eu desejo a todos Um ótimo final de semana Fiquem na paz E até o nosso próximo programa Fiquem com Deus Salve 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 todo mundo aí Salve a banda de vocês Graças a Deus Graças a Deus Salve a banda de vocês Salve a banda de vocês Salve a banda de vocês